Festas e Eventos TV, um oferecimento de Javiera Motors, sua concessionária BMW e Mini Cooper em Campo Grande. Para começar o nosso passeio pelo Noiva Fashion, eu vou te mostrar um dos serviços que chamaram bastante atenção, não só dos casais, como também de quem realiza eventos. Eu estou falando da Multishow Eventos. Imagem, luz e emoção. São esses detalhes que fazem toda a diferença numa festa. E a Multishow Eventos está preparada para atender seus clientes com tecnologia no quesito som e iluminação. A Multishow Eventos atende toda a parte de estrutura de um evento, iluminação, som, painéis de LED. E nós agora estamos também contando com os DJs que estão fazendo todo o diferencial no evento. Nós temos vários DJs que trabalham em parceria com o Multishow Eventos. Não necessariamente você tem que contratar um dos nossos DJs, né? Mas você também pode contratar com toda a parte de luz, som, iluminação e os LEDs, independente. Podemos fazer o pacote completo de serviços também. Como a Multishow Eventos procura sempre buscar ideias criativas, a DJ Thalissa Espíndola, de 14 anos, é uma aposta que tem dado certo pela sua jovialidade. O meu pai é DJ também e amigo do grupo Multishow. E desde pequena eu sempre quis ser DJ. Então a partir dos 10 anos meu pai começou a me ensinar. Tenho parceria com o Multishow em festas de 15 anos, que é mais a minha faixa etária de idade, porque os jovens são carentes de músicas. E eu com 14 anos posso entendê-los melhor através das músicas. Eu quero convidar você, internauta, para compartilhar essas e outras matérias. É muito fácil, é só você acessar o nosso site, www.eventostv.net e assistir essas e outras matérias. E compartilhar com seus amigos. Muito obrigado. Festas e Eventos TV. Todo mundo vê. E aí E aí E aí